. 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 Tanto que está rolando com a curva direita a pós Seto que está rolando com a curva direita a pós Vento 2.0º, 1.0º Se eu arrumar, ele ficou curva direita após o banco e não se arrumou. Se eu arrumar, ele ficou curva direita após o banco.